É noite de final de ano, muita gente comemorando Muitos fogos estão soltando e eu sozinho a chorar Porque perdi meu grande amor e é grande demais a minha dor Nem mesmo sei nem quem eu sou depois que ela me deixou Pobre de mim, sofrendo assim, é melhor nem existir Vivendo assim, é tão ruim, é bem melhor o meu fim Pobre de mim, sofrendo assim, é melhor nem existir Vivendo assim, é tão ruim, é bem melhor o meu fim Porque perdi meu grande amor e é grande demais a minha dor Nem mesmo sei nem quem eu sou depois que ela me deixou Pobre de mim, sofrendo assim, é melhor nem existir Vivendo assim, é tão ruim, é bem melhor o meu fim Pobre de mim, sofrendo assim, é melhor nem existir Vivendo assim, é tão ruim, é bem melhor o meu fim Pobre de mim, sofrendo assim, é melhor nem existir Pobre de mim, sofrendo assim, é melhor nem existir Vivendo assim, é tão ruim, é bem melhor o meu fim Estou brincando assim, é mais difícil Netinho, Netinho Brito Depois que você Saiu da minha vida Me deixou uma ferida Difícil de cicatrizar Não posso esquecer Daquela despedida Quando me disse querida Que iria me deixar E eu fiquei perdido Nesta solidão Não acho uma saída Você é a luz da minha vida E eu fiquei perdido Nesta solidão Não acho o meu caminho Você é a luz da minha direção Não posso esquecer Daquela despedida Quando me disse querida Quem iria me deixar E eu fiquei perdido Nesta solidão Não acho uma saída Você é a luz da minha vida E eu fiquei perdido Nesta solidão Não acho o meu caminho Não acho o meu caminho Você é a luz da minha direção E eu fiquei perdido Nesta solidão Não acho o meu caminho Não acho o meu caminho Você é a luz da minha direção Não acho o meu caminho Não acho o meu caminho Netinho, Netinho Brito Me disse que pensa em partir, mas tem pena de mim Eu não vou mais te segurar, se quiser pode ir Já estamos longe do começo, perto do fim Se você não sente mais nada por mim Eu prefiro que vá, vai ser melhor assim Eu não quero que fique só por ter pena de mim Se não existe amor, acho melhor o fim Eu prefiro que vá, vai ser melhor pra mim Me disse que pensa em partir, mas tem pena de mim Eu não vou mais te segurar, se quiser pode ir Já estamos longe do começo, perto do fim Se você não sente mais nada por mim Eu prefiro que vá, vai ser melhor assim Eu não quero que fique só por ter pena de mim Se não existe amor, acho melhor o fim Eu prefiro que vá, vai ser melhor pra mim Já estamos longe do começo, perto do fim Eu prefiro que vá, vai ser melhor o fim Eu prefiro que vá, vai ser melhor pra mim Eu prefiro que vá, vai ser melhor pra mim Eu prefiro que vá, vai ser melhor pra mim Eu prefiro que vá, vai ser melhor pra mim Eu prefiro que vá, vai ser melhor pra mim Eu prefiro que vá, vai ser melhor pra mim Eu prefiro que vá, vai ser melhor pra mim Eu prefiro que vá, vai ser melhor pra mim Eu prefiro que vá, vai ser melhor pra mim Obrigado.